Boa tarde galera, boa tarde galera Primeiro, não tem como a gente não agradecer e ver o que Deus é capaz de fazer na vida de das pessoas que se colocam à disposição do Senhor Hoje quando eu estava me preparando para vir para cá veio uma palavra ao meu coração que está em João 1, versículo 46 Quando o profeta Nathanael em uma conversa com seus discípulos com os profetas da época disse assim falando que Jesus havia nascido em Nazaré e Nathanael então perguntou pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Pau Brasil? Eu tenho certeza absoluta que todos os dias Deus está escrevendo as nossas histórias Assim como hoje eu estou tendo a honra de estar sendo homenageado através da vida da professora Giovanetti que com certeza foi uma das que deu a cara tapa para estar tratando de um processo como esse que não é fácil Assim como eu, eu tenho certeza que futuramente muitos outros de vocês também estarão sendo homenageados porque eu sei que da nossa terra sairão bons frutos Esse trabalho que os nossos professores estão fazendo não é bom no Senhor Então Giovanetti, de coração quero te agradecer por você ter mergulhado de cabeça nesse universo Giovanetti me contou a história da Luna Laura era alguém que o ano passado não lia nada a Rafaela e hoje ela está aqui na frente lendo Isso não tem preço A recompensa que todo professor recebe não está no seu salário que deve ser um salário de fato de excelência Mas acima de tudo o povo é que o seu aluno avançou que ele aprendeu a ler, que ele aprendeu a escrever que ele se tornou um grande profissional e um grande exemplo Então hoje eu tenho minha interna gratidão ao Giovanetti aos coordenadores da escola, aos diretores e a cada criança que que se encontra Confesso pra vocês que tá tendo barulho Tá tendo barulho Eu gostaria de falar com vocês Então hoje o meu coração ele se regozija porque nós estamos diante de projetos que Deus tem se feito presente E eu vou repetir pra Giovanetti o que aconteceu comigo na semana passada quando eu estava indo à biblioteca pra ter um encontro com eles E eu falei assim Se eu chegar lá e eles não orarem de início eu vou começar orando E eu louvo a Deus porque a escola tem aprendido princípios e começou orando E eu vou começar a ler